Olá! Vamos explicar como você vai tirar as medidas da criança. Caso não tenha como tirar as medidas, sugerimos que escolha o tamanho pela idade, ok? Então vamos tirar as medidas. Precisamos somente de duas medidas, busto e comprimento. Primeiro vamos medir o busto. Você vai rodear a criança com a fita métrica na altura do busto, deixando uma folga de 2 a 3 centímetros. Para não ficar justo. Agora vamos medir o comprimento. Com a criança em pé e com as pernas esticadas, comece a medir do ombro até 2 centímetros acima do joelho. Agora, basta comparar as medidas da criança com a nossa tabela de medidas e escolher o tamanho que melhor se encaixe. A tabela de medidas você encontra junto com as fotos do vestido ou na descrição do mesmo. Olha, caso as medidas da criança não se encaixem em nenhuma opção da tabela, sugerimos que escolha a opção que mais se aproxime em relação ao comprimento. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL